Aqui estou com 200 gramas de chocolate meio amargo derretido Vou usar também 100 gramas de creme de leite Esse creme de leite também já aqueci ele O creme de leite da meia caixinha de creme de leite Aqui também estou com 250 ml de chantilly Esse chantilly também aqueci ele no micro-ondas Primeiro eu vou misturar aqui O meu creme de leite É importante que o creme de leite e o chantilly esteja aquecido Para poder misturar aqui no chocolate Vou misturar bem aqui Você também pode estar usando um fuê O meu creme de leite com o chocolate Já está bem misturado Essa base aqui é um ganache O creme de leite com o chocolate Misturei bem Vocês veem que está bem brilhoso Agora eu vou adicionar as 250 ml de chantilly Esse chantilly é sem bater Primeiro eu vou misturar aqui a metade E agora eu vou acrescentar o outro restante Vou incorporar bem aqui Essa mistura Misturei bem Bem, como vocês podem ver, esse recheio ficou bem líquido. Que agora eu vou levar à geladeira até ele ficar bem firme. Vai daí, no mínimo, ir umas seis horas. Essa é a primeira parte do nosso recheio. Agora eu vou levar à geladeira e volto já com a segunda parte. Aqui agora vamos iniciar a segunda parte do nosso recheio. Como vocês podem ver, como ele ficou, ficou bem cremoso, deu uma boa engrossada. Que vou estar adicionando aqui na bacia da batedeira e dar uma batida. Adicionei na batedeira e vou estar batendo nele até ele ficar consistente. Aqui eu bati, já ficou consistente. Vou estar adicionando aqui duas colheres de sopa de chocolate. Você pode estar adicionando aqui na hora que você for bater. Vou dar mais uma misturada aqui e já volto já. Aqui terminei de bater. Como vocês podem ver, ele ficou bem firme. Vou tirar aqui para mostrar melhor para vocês. E esse foi o resultado do nosso creme de chocolate. Ele está bem firme. Pode rechear tranquilamente o seu bolo. Ele não ficou com gosto de chantilly. Ficou com um recheio de chocolate aerado bem gostoso. Ficou com o gosto de chocolate bem marcante aí. Espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilhe para que mais pessoas possam ver. Obrigada a todos vocês por assistir o vídeo. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.